Agora vamos para Paranaíba, porque por lá um julgamento de feminicídio ocorrido no ano passado é cancelado por liminar Sérgio da Silva Virgínio, acusado de matar a ex-namorada Valéria Ribeiro de Oliveira com vários golpes de faca, seria julgado nessa segunda-feira pelo crime. Mas a defesa impetrou o habeas corpus com pedido de liminar contra a suposta nulidade decorrente da ausência da representação quanto ao crime de ameaça. A reportagem, mais informações com ele, Alex Santos. E o julgamento de Sérgio da Silva Virgínio, acusado de matar Valéria Ribeiro de Oliveira aos 30 anos, afacadas em 14 de maio do ano passado, foi cancelado após liminar ser deferida pelo desembargador Zeloar Murat Martins de Souza no início da noite da última sexta-feira. O pedido impetrado pela defesa trata-se de habeas corpus com pedido de liminar contra a suposta nulidade decorrente da ausência de representação quanto ao crime de ameaça cometida contra a filha de Valéria com 12 anos de idade na época do crime. A defesa sustentou que não há condição diante da ausência de representação da vítima ou de seus representantes legais em relação ao crime de ameaça. O pedido também tenta afastar as qualificadoras de motivo torpe e emboscada, as quais, no seu entender, são manifestamente improcedentes. Segundo os autos, inicialmente imputou ameaça apenas em face a Valéria, ao passo que, após aditamento, houve também a inclusão de ameaça contra a filha dela. A defesa diz ainda que é inegável que Sérgio está sofrendo constrangimento ilegal uma vez que está prestes a ser julgado pelo tribunal do júri. Ainda não há uma nova data para o julgamento.